O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vem se preparando para oficializar a candidatura à prefeitura. Estrategistas da campanha de Nunes negociam a participação de Jair Bolsonaro em um evento que vai oficializar a campanha. Repórter Álvaro Nocer acompanha, traz as últimas informações para quando está marcada a convenção do atual prefeito. Álvaro, boa noite para você e bem-vindo. Boa noite para você, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. A convenção de Ricardo Nunes está marcada para o dia 3 de agosto no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. O local é uma homenagem a Bruno Covas e também seu avô que fizeram convenções no mesmo lugar. O evento deve contar com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Já a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é incerta. Ricardo Nunes, que adotou uma estratégia para angariar votos de Bolsonaro, mas ainda assim fica um pouco distante. Todos os representantes dos partidos da coligação foram convidados e devem estar presentes no evento. Lembrando que a relação com a União Brasil ainda segue instável. Volto com você, Tiago. É isso. Álvaro Nocera também trazendo as informações da pré-campanha aqui em São Paulo. Bom trabalho para você. Cristiano Vilela, será que o atual prefeito quer Jair Bolsonaro no palanque, não quer? Essa foi a polêmica dos últimos meses e vai ser a polêmica da campanha também. Exatamente. Mas eu vejo que depois do efeito Pablo Marçal, aí sim ele acabou recuando e vendo a importância que Jair Bolsonaro tem, especialmente dentro de um eleitorado conservador que tem um percentual bastante significativo e que se viu um percentual, pelo menos uma parte desse eleitorado, migrando para Pablo Marçal. Então eu vejo que o prefeito de São Paulo indo para a sua candidatura à reeleição vai de Bolsonaro, vai com todo esse rol de partidos envolvidos, porque ele já viu que não pode abrir mão dessa parcela expressiva.